Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje nós temos essa leitura da escolha de Saúl como rei do povo, um pedido do povo. O povo queria ter um rei, né? Apesar de Samuel, que era juiz e profeta, não querer porque dizia que o nosso rei era Deus. Claro que ao longo da história o povo de Israel já tinha tido a experiência com os juízes, né? Os juízes foram aqueles escolhidos por Deus para libertar de toda a consequência do pecado. O povo era meio, é ainda, né? Prostituto. Sempre buscava outros deuses. Acabou se contaminando com o povo local, os pagãos. E buscava sempre, caía sempre na idolatria. Aí Deus sempre permitia que o povo sofresse alguma coisa, até que eles suplicassem por alguém. Deus mandava um juiz, o juiz libertava o povo. Passado um pouco, o povo caía de novo. E isso era um treinamento para a vinda de Cristo, a libertação, né? Os juízes já são a prefiguração de Cristo que liberta de uma vez por todas do pecado. Depois o povo pede um rei. Apesar de Samuel e no início Deus não querer, Deus tira um bem, porque o reinado de Davi, por exemplo, é uma prefiguração do reinado de Cristo. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento é em vista de Cristo. Cristo é o centro da Escritura. Então, o povo pediu o rei e Deus através dos reis, principalmente Davi. Saúl teve, infelizmente, no final do seu reinado, ele também meio que desviou fortemente. Teve invocação de mortos e acabou sendo destituído. Teve todo o conflito com Davi, né? Mas o reinado de Davi, que também caiu. Não esqueçamos que Pedro caiu, como Judas, mas Pedro soube pedir perdão. E Davi caiu, fora, grave. Ele arrancou a mulher de Urias, colocou Urias na frente de batalha para morrer. Só que depois a gente tem o Salmo 50, 51. Miserere, né? Tem de piedade de mim, Senhor. Ele se prostrou em misericórdia, buscando a misericórdia de Deus. E o reinado de Davi tornou-se longo em paz. Que seria, mais ou menos, uma prefiguração do reinado de Cristo. Por isso que fala que ele é filho de Davi, né? Depois aqui a gente vê que o rei também foi ungido por Samuel. Os profetas são ungidos, os sacerdotes são ungidos, os reis são ungidos. Por muito tempo na igreja, na Idade Média, o Papa ungia os reis. Por isso que quando o rei se desviava um pouco, ele acabava tirando, destituindo o rei. É uma pena que também na história não é só erro dos reis. Muitos erros dos papas de governo, né? Claro que o magistério da igreja, por mais que possa deixá-lo confuso, mas jamais ele é contrário à fé. O magistério nunca. Ele é guiado pelo Espírito. Mas às vezes no governo, papas podem errar. E isso acabou dando uma grande ruptura entre igreja e Estado. Mas isso não quer dizer que quem está no Estado não tenha que ter a noção que deve se submeter ao Senhor Criador de tudo. Que as leis devem ser para o bem comum, para a liberdade, né? A liberdade humana, a liberdade religiosa. Que deve ser um governante que busca o bem de todos. Segundo os grandes estudiosos, meio que descendentes de Tomás de Aquino, ou se dizem amantes de Tomás de Aquino, quer dizer que está seguindo plenamente, dizem que a melhor forma de governo é a monarquia. Desde que o monarca seja virtuoso, santo. A pior forma é a democracia, né? É a que nós estamos vivendo. Que se nós nos arriscamos na democracia, para não ter um rei tirano. Porque quando você tem um rei tirano, ele pode corromper toda a sociedade. Mas quando você tem um rei virtuoso, ele pode fazer toda a sociedade facilmente crescer em virtude. Qual o problema da democracia? Um monte de gente que não tem formação para ser virtuoso, que não reza, que vota. O que vai acontecer aqui? Jogo de interesses. Compras. Nós temos um parlamento hoje que é quase uma banca de compras, injetado ali. Então se vende por dinheiro, por poder, ou por cargos. Então a democracia é um risco grande virar uma ditadura, como virou a nossa. A ditadura do judiciário. Mas muita gente ainda luta por um sistema cheio de gente corrompida. Que não pensa, que não dá a vida pelos valores que nós temos. Que é a própria vida. Quantos católicos estão lá envolvidos, dizendo católicos, que não defendem a vida do bebê? Quantos estão lá que não defendem a família? Votam em coisas que são contra a família? Contra a obediência a Deus? Ideologia de gênero? Corrupção? Quantos? Então a monarquia ainda é, seria o melhor sistema, desde que o monarca, o rei, seja virtuoso. Seja uma pessoa preparada, que conheça a fé, conheça a doutrina, conheça a moral. Que aprenda os mandamentos, para que possa governar com todo vigor, com toda força. Bem, e no evangelho, nós temos aí, esse chamado a Mateus, que era cobrador de impostos. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus o ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e seguiu. Aqui fica, é um dos chamados mais emblemáticos. Os outros eram pescadores, de boa. Mateus era cobrador de impostos, um grande pecador. Como é que ele segue rapidamente, assim, Jesus? Bem, todos sabem que o pecado não gera paz. Vocês podem ver, vocês conhecem muitos desses poderosos políticos, que optaram pelo poder e pelo dinheiro, e trapaceiam o fim de vida, é sempre trágico. São pessoas que não têm paz. São, interiormente, estão sempre inquietas. Estão sempre buscando apagar dentro de si uma ferida insaciável. Que é a ferida do amor de Deus, né? Porque quanto mais alguém opta por uma vida corrupta, menos a graça de Deus tem. E como o ser humano foi feito para Deus desde o início, desde a chamada solidão originária de João Paulo II, na teologia do corpo, que primeiro Adão estava em comunhão com Deus, depois a mulher. Então, quando você está sem Deus, aquele vazio da solidão originária, que só Deus pode preencher, fica cada vez maior. Aquela falta de sentido no mundo, aquela busca cada vez maior por poder, para tentar ver se é isso, né? Que vai satisfazer, e acabam fazendo mais feridas, mais injustiças ainda. É como um pêndulo. O pêndulo, quando você puxa ele para um lado, para o lado do mal, toda a vida do ser humano se torna desordenada. Ele não tem paz, não consegue dormir. Fica desesperado, morre de medo da doença, do sofrimento e da morte. Fica buscando, às vezes, escapes, geralmente, a bebida, droga, né? Ou o próprio poder, como se fosse uma cocaína. Então, quando Jesus chega, ilumina aquela vida, mostrando que tudo está em desordem, e ele consegue ligar em um só instante toda a sua história e dar sentido a ela, quando você oferece-a para Deus, a pessoa imediatamente abandona tudo, né? Abandona tudo. É interessante, em retiro de jovens, que, às vezes, alguém está pregando, e, do nada, vão os jovens lá, colocar alguma coisa lá na frente, ou de droga, ou de alguma coisa que eles estão usando, de amuleto, né? Às vezes, eles vão lá e colocam lá na frente, sem ninguém pedir nada. Às vezes, o pregador pede, mas, muitas vezes, eles se sentem, sentem o desejo de se afastar. Porque Jesus ilumina, né? Ilumina o jovem que está no pecado. E assim com todo mundo. Então, não precisamos desistir de pessoas que estão lameadas no pecado. Porque, quando você chega com a luz, eles estão, talvez, aqueles que mais depois se aderem ao projeto de Deus. Como Maria Madalena, por exemplo, que deu show nos apóstolos. Ela que se prostituía, né? Ela veio no adultério. De repente, se sente grata a Jesus e dá a sua vida de uma forma extraordinária. A tal ponto de acompanhá-lo no Calvário, de estar ali, de ser a primeira a acordar para ir visitá-lo no túmulo. Uma mulher com uma gratidão incrível, um amor extraordinário, né? Então, é isso que aconteceu com Mateus, o cobrador de impostos. Mas é preciso que ouça. É preciso ouvir. Tem que ter gente que fala. Só que a sociedade hoje, como ela é muito relativista e sentimental, ela não suporta quem fala e não faz. Não é isso? Ela não aguenta mais. Gente que fica falando de Jesus, mas é um caralho, é hipócrita, é quem mais gosta de dinheiro, perseguidor, trata os outros mal. Adúltero. E assim tantos outros pecados que eu ouço dizer que acabamos fazendo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também fica ali com Mateus e os pecadores e ele é questionado, né? Alguns autores da lei eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, perguntaram, por que ele come com pecadores? E, tendo ouvido dizer, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Nós já fizemos uma homilia sobre isso agora, essa semana. que a igreja é hospital para pecadores. Ela não é de pessoas santas. Agora, não quer dizer que nós não tenhamos que lutar por isso. Nós temos que lutar para ser santos. Não podemos estar aqui simplesmente estar na igreja. Ah, não. Eu sou pecador, eu vou morrer assim, então eu estou na igreja mesmo. Não. Pecadores, aqueles que ainda não têm consciência, porque quem vem de fora ainda não tem consciência. Ou não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Às vezes estão aqui 10, 15 anos e não conhecem Jesus. Então, nós temos que ter paciência para que um dia tenha um encontro com Jesus. Mas nós temos que lutar pela nossa santidade. Se você vê o erro do outro, luta para você ser santo. É assim que a gente resolve. Quanto mais santo nós formos, mais santificará a paróquia, mais santificará a cidade, mais santificará o Estado e o mundo e assim por diante. Quanto mais pecadores formos, mais nós contaminaremos a sociedade, mais nós deixaremos a sociedade corrupta. Então, a santidade é para todos nós. Mas temos que falar de Jesus. Primeiro com a vida. Depois, se preciso for, com as palavras. Mas hoje o mundo está só para terminar. ontem eu falei que eu ia lá no culto ecumênico da medicina. Me deram cinco minutos. Ficaram três meses me insistindo. Chego no culto. Aquele monte de foto, para lá e para cá. E na hora que eu vou falar, os cerimoniários entregam flores e lembrancinhas para os formandos. Na hora da minha fala. Aí, como eu sei que os coitados precisam da palavra, né? Eu disse, por favor, parem de entregar isso agora e olhem todos para cá. Eu tenho cinco minutos para falar para vocês. Para agora. Todo mundo ficou meio que em choque. Olha a que nível. A que nível nós chegamos. Num culto ecumênico. Só tinha um pastor e um padre. Os cerimoniários preparam para entregar aquelas malditas flores quando o padre vai falar. Olha que nível mais baixo nós estamos chegando na sociedade. Que coisa mais horrorosa. Perdeu-se o senso. Não se tem mais senso de nada. Não tem mais senso. E eu disse para eles. Ouçam agora, porque eu estou cansado de pegar médico que estão querendo suicidar usando droga, dolantina, fentanil. Até teve um caso aqui em Porá. porque não tem sentido na vida. E não me interessa se os pais de vocês têm dinheiro ou não. Pode ser de bicicleta ou de jatinho. Todos vão ser comidos pelos vermes. Pronto. Já começa assim. Aí eles ficam mais atenciosos. Precisamos acordar. Chega. Chega de fazer gente bobo. Proclame a palavra oportuna e inoportunamente. Mas primeiro, siga a palavra. Seja quem defende os valores. Não fique em cima de muro. E vive com a sua própria vida aquilo que Jesus quer. Assim, a sua palavra tem autoridade. Todo mundo ficou caladinho. Até os cachorros. a sua própria vida. A sua própria vida. Tchau.